Você está ouvindo a Rádio Karatê Bem-vindos, Karatecas, à sua Rádio Karatê. Eu, Pinto São, um ano, hein? Um ano de Rádio Karatê ano passado, mas estamos aqui para conversar com vocês, para trazer mais assuntos de Karatê. Esse é mais um produto do nosso site, o www.pintocaratedojo.com E hoje vamos conversar com um dos homens que mais trabalha pelo Karatê brasileiro. E por que não dizer budial, hein? Um homem que desenvolve vários trabalhos, escritor, professor, Karateca, sensei. Ninguém mais, ninguém menos do que Paulo Bartolo sensei. Seja bem-vindo ao nosso humilde programa sensei, os. Os, bom dia aí, pessoal do Brasil. Boa noite, pessoal do Japão. Pinto São, um prazer estar aqui no presente com o seu programa. Um programa mesmo inovador, que já fez um ano de vida, né? E realmente traz notícias e entrevistas muito boas para a gente. Obrigado, sensei. Vamos conversar sobre os livros de Bartolo sensei, o programa dele de graduação em Karatê, né? Vocês vão saber o que é isso ainda, né? O novo livro sobre Okinawa, que ele, assim como eu, é apaixonado por Okinawa, vai sempre a Okinawa. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, depois dos nossos patrocinadores. Rádio Karatê, os. Rádio Karatê Entra aí, tem um link no nosso podcast de hoje. É muita coisa boa, hein? Artigo científico, podcast, videocast. Entra lá, dicas de treino. Você vai gostar. E estamos também em diversas redes sociais, hein? É, o Pinto Karatê do Jô só não é no site não, hein? Estamos no Facebook, nossa fanpage, facebook.com.br Pinto Karatê do Jô, onde você participa do nosso, a transmissão ao vivo. Estamos também no Instagram, o arroba, o pkd, arroba, pkd, underline, Karatê do Jô. Entra lá, você vai, ó, a gente faz live, a gente coloca foto bonito minha, só não tem nudes artístico, hein? Isso aí você não vai encontrar, não. Aí você tem que ir no WhatsApp, no meu perfil pessoal. Mas se vai ter muita coisa boa sobre Karatê, entra lá, nos segue no Instagram. Também tem o nosso WhatsApp, os grupos. E hoje eu estou fazendo uma promoção de um ano de Rádio Karatê. Coloquei o link lá. Se você quiser fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp, o pkd Dangai, tem um link aqui na descrição da Rádio Karatê de hoje. Você clica lá e vai entrar, tá certo? Hoje vai ser... vai abrir, vai ser open, certo? Entra lá, participar. Tem livros que a gente faz compra coletiva, a gente conversa sobre Karatê. Tem informação, tem artigos que a gente compartilha lá. Não só eu, hein? Todo mundo que faz parte do grupo faz essa coisa maravilhosa, né? Essa confraternização, né? Essa amizade lá dentro do grupo é muito bom. Até o Paulo Sensei, né? O Bartolo Sensei faz parte, que é uma honra, né? Trocando ideias com o pessoal lá, sem problema de graduação, claro. Com o Reg, né? Respeitando, mas com aquela amizade, aquela coisa mais leve. E aproveitando, vou agradecer ao pessoal que está agora online, né? Nos nossos grupos do WhatsApp, o pkd Dangai e o pkd Karatê do Jô. Agradecer ao João Marques, ao Hernani, ao José Walter, ao Chiru, Altair, Sérgio, o Mauro, Cristiano, Fabiano, Robson Monteiro, o Batossai, o Ickerson Paulino, o Maicon Falcão, Gustavo, Jorge Biratã e os nossos administradores, a Ana Paula e a Maoka, a Verônica Sensei e o nosso estagiário, perdão, Giovanni, que teve num treinamento semana passada e escreveu. Eu não publiquei ainda, mas a gente vai publicar, né? O cara está fazendo um excelente trabalho para o nosso site. Entra lá, faz parte do nosso grupo. O link está aqui na descrição dessa Rádio Karatê de hoje. Vocês estão ouvindo a Rádio Karatê. E vem aí a série de workshops, pkd, é o pinto Karatê do Jô. Na minha pessoa, vou estar lá no Brasil entre os meses de abril e maio do ano que vem. Já estou fazendo propaganda, hein? Dando cursos em diversas cidades no Brasil. Vai ter a Paraíba, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Brasília. É tanto lugar que eu estou esquecendo, hein? Ainda bem, ainda bem. Então, se você estiver interessado, entre em contato. Não sou eu que estou fazendo o curso, certo? Eu estou sendo contratado pelo pessoal. Vai ter várias entidades, são várias entidades que estão me chamando para fazer parte, assim, pessoas de várias entidades. Então, se você não tiver algum problema de tal entidade estar organizando, você pode ir por outra. A gente dá um jeito. Aparece lá, nem que seja para bater uma foto comigo, conversar comigo. Sou famosa, hein? Bater uma foto comigo. Porque eu quero uma foto sua, comigo, né? Com os ouvintes da Rádio Karatê. Então, ano que vem. E você, se estiver interessado em fazer um curso comigo, organizar um curso na sua cidade comigo, entra em contato com o nosso site através do contato, rádio karatê, arroba, pinto Karatê do Jô. Ainda tem uma ou duas vagas, hein, nos horários. São cinco semanas que eu vou passar no Brasil, somente para esses cursos, certo? Final de semana e durante a semana também vai ter aulas especiais em do Jô, né? Que o pessoal está me chamando. Ainda tem tempo. Se eu estiver pela sua cidade, eu posso dar uma aula, um treinamento especial para os faixas pretas, o colorido, ou para todo mundo. Então, entre em contato pelo contato, rádio karatê, arroba, pinto Karatê do Jô, 2019. Estou aí, hein? Rádio Karatê, osu! Dogi toakai, elegância, conforto e tradição para o seu karatê. Dogi nos modelos K8, K10, K12 e faixas com excelente costura e caimento seguindo os padrões japoneses. Condições especiais de frete e atendimento personalizado. Com cadastro de professores e distribuidores. Toakai, a tradição levada a sério. www.pimonostoakai.lojaintegrada.com.br Você está ouvindo a rádio karatê. Oss! Rádio Karatê. Oss! Eu estou aqui com essa fera que traz muito material, que fabrica muito material sobre karatê no Brasil. Sensei Bartolo. É uma honra ter ele no nosso grupo, ter ele aqui na Rádio Karatê. Eu estou aqui na minha mão, fiz questão de botar aqui na mesa, aqui a técnica, me dando o livro. Karatê do História Geral e no Brasil, estou na segunda edição. Karatê Primeiros Passos, presente de Bartolo Sensei. Tem uma dedicatória aqui, bonita, lá do Brasil, ele mandou para mim. Está no hall dos meus livros de karatê. O Karatê Primeiros Passos é excelente. Eu gostei demais. Bem simples a linguagem, ensinando os primeiros passos do pessoal. E obviamente você que também é terceiro dano sensei, às vezes bate aquela dúvida. Isso aqui também é um material excelente. E esse aqui que é o Karatê História Geral, caramba, tem coisas aqui que você, o material que ele reuniu aqui é necessário para você que treina karatê, ainda mais se for brasileiro. Mas eu tenho um resumo aqui também, o meu entrevistado de hoje. Engenheiro civil formado pela Unisanta e professor de educação física formado pela FEFIS, especializado em treinamento desportivo e pós-graduado em Karatê Do, bases metodológicas e psicológicas do treinamento na Unisanta. É professor universitário e Karatê, assim como escritor, organizador de eventos de Karatê e faixa preta sexto dano pela Confederação Brasileira de Karatê. Eu até quero fazer uma errata aqui, ao vivo, porque eu pedi para o Serginho fazer a arte e eu disse a ele, Serginho ele é sexto dano em JK. Aí o Serginho colocou lá sexto dano em JK. E não é, é CBK. Não era nem para ter entrado isso na arte, sabe? Mas eu falei rapidinho com o Serginho pelo telefone, ele fez e sabe, o pessoal gosta de falar muito. Eu não vejo problema nenhum, pelo currículo do homem aqui, ele pode ser sexto dano até dele mesmo, se ele quiser colocar o trabalho dele, é que fala por ele mesmo, né? Mas teve gente que estava querendo fazer tempestade e copo d'água, não conseguiu. A gente fez a nova arte, colocou lá CBK e hoje a gente vai conhecer o porquê esse homem é sexto dano. Sensei Bartolo, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa Rádio Karatê. E por favor, Sensei, lembrando que isso aqui começa como sempre aquele podcast arquivo, né? Vamos arquivar a história dele, né? Para as próximas gerações em áudio, o pessoal vai escutar as próximas gerações. E por isso precisamos começar do começo. Sensei Bartolo, me diga aí como é que foi os primeiros contatos com o Karatê. Obrigado pela apresentação aí, Daniel. Fico muito honrado por ter essa apresentação feita por você. E o meu início foi aqui em 1973, no Clube Internacional aqui em Santos. Eu comecei com dois mestres, o Manuel e o Osmar, que eram no Shurim Hill. E aí eu migrei depois para o mestre Oshiri de Cinzato, onde fiquei até 1985, me graduando terceiro dano na escola Chorim. Em 1985, com o advento dos torneios universitários, aí eu passei a ser Shotokan com o mestre Sasaki. Aí eu escolhi o meu sensei Sasaki como mentor, onde fiquei até seu falecimento recente, né? E sempre ligado no Shotokan, sempre fazendo esse trabalho. E comecei a perceber, né? Um espaço muito grande no meio acadêmico. Acadêmico que eu digo de faculdade, né? E não tínhamos muitos trabalhos em Karatê. Aí eu percebi que era necessário começar um trabalho, tanto a nível de difusão do Karatê na faculdades, como também a gente ter esse espaço de material escrito. Então surgiu a chance de primeiro entrar o Karatê na faculdade que a gente frequenta aqui, que é a Unisanta, né? Onde eu me tornei professor de graduação, depois de pós-graduação. E assim a gente também criou uma pós-graduação específica em Karatê. É a primeira e única, foi a pós-graduação só de Karatê, não é de lutas, né? A gente atingiu somente o Karatê. E esse livro que você viu aí, originário da história, foi justamente da primeira turma. Nós tivemos três turmas já. Estamos tentando abrir a quarta turma agora no que vem, né? Porque está tendo uma procura boa. E aí a gente vai percebendo que você produzindo material atinge muitas pessoas. Por exemplo, esse livro de história, ele já tem 3.500 exemplares vendidos aqui no Brasil. Então você percebe que atinge regiões que não têm muita informação. E a ideia também é homenagear aqueles que foram os percursores do Karatê, né? Por que não, né? Manter uma história, um resgate dessas pessoas. Uma biografia, saber o que aconteceu no Brasil no começo. Então o livro foi bem aceito por isso. Foi despojado de uma linguagem muito oculta, mas uma linguagem que todo mundo entendesse. E favorecesse a difusão da nossa história. Sim, sim. Vamos ter alguns problemas na técnica. Perdão. Se você quiser, continue, por favor. Ok. Então, com isso, a gente tem essa expansão do Karatê a nível de trabalhos acadêmicos. Depois a gente viu que esses primeiros passos, que é o segundo livro que você tem na mão, surgiu das perguntas que os alunos faziam na aula. E a gente via que quem chegava tinha pouca informação. Então, desde o primeiro Beabá do Karatê, a gente consegue externar para o aluno e para o, até como você falou, o próprio professor, as matérias que são inerentes ao conhecimento inicial. Ah, o que é a palavra ospo, o que é que cumprimenta sim, o que é a origem dos enchinhos, o que é que há e o que é que é um. Quer dizer, atinge todo esse Beabá que toda hora é perguntado para o professor. Então, facilita muito pedagogicamente, até para o próprio professor. Isso se falando em Xotocan. Então, a ideia da graduação, a ideia de você montar esse trabalho é para realmente tornar o Karatê um pouco acadêmico e tornar o professor com mais instrumentos pedagógicos para poder trabalhar. Esse é o objetivo principal da minha ideia. Pouca gente sabe, aliás, pouca gente não. Tem muita gente que não sabe. O Karatê tem um pé na universidade. Lá de Nakayama, até porque o próprio Funakoshi começou a dar aulas em universidade aqui no Japão. E muitos dos, se não todos os instrutores de Karatê que saiu do curso de instrutores da JKA, lá desde a década de 60 até hoje, eles são universitários. Eram universitários ainda em fase de formação ou já terminando a formação, mas são, tem isso e obviamente no meio tem pessoas que são formadas dentro da área de educação física, de medicina, engenharia. Tem todas as áreas, mas as áreas que são bem usadas dentro do Karatê, além de administração e economia, também tem educação física que é bem solicitada dentro do Karatê. E o Sensei Bartolo está replicando isso de uma forma diferente, usando as ferramentas que a gente tem no Brasil, a alcance, né Sensei? Porque eu me lembro uma vez que eu estava conversando com o Sensei Estivales, um grande amigo meu, de muitos anos. É o César, né? É o César Estivales, né? E ele falou uma vez que seria interessante que todos os instrutores de Karatê tivessem um nível superior, né? Eu adoraria. O problema é que é uma exigência que não cabe na realidade do Brasil. Infelizmente não cabe, né? A gente estava conversando em off agora e sabe que temos um problema muito sério com a educação, né? O nome Brasil e educação não casam muito. E não é só no Brasil, hein? Escolas brasileiras que tem aqui no Japão também, mentidas por brasileiros, né? Aqui no Japão também vão se sucatenar o tempo. Então a gente não pode exigir, né? Ah, eu quero que todo, sei lá, todo motorista de carro seja piloto de avião. Pô, não dá. Não pode ser assim. Sim, sim, lógico. Não dá pra ser assim. Então infelizmente não dá. Eu vou fazer que nem o Cref. Vou acabar com a profissão de muita gente que já vem há anos vivendo de Karatê. Não dá. Mas o que a gente faz? A gente, como o Sensei Bartolo fez, deu a oportunidade de você galgar, acrescentar isso ao seu Karatê, né? E é interessante que o senhor falou que o livro, os primeiros passos, nasceu das perguntas, né? Aliás, a maioria dos livros nasceu das perguntas dos alunos. Captar isso é excelente, Sensei. O senhor vê a dificuldade dos alunos. Isso é um laboratório, né? O nosso dojo, né, Sensei? Com certeza, você usa isso como um ensaio, né? Você ouve o seu campo de trabalho, né? O que eles estão relatando, e aí a partir daí você fomenta um trabalho de pesquisa. E a partir daí surgem livros, surgem trabalhos científicos. A própria fase de graduação, quando você faz um TCC final, cada um usa uma temática. Pode sair, que nem sai assim, uma gestão de dojo, o cara que gosta mais do administrativo. O cara de educação física vai falar, poxa, vamos fazer uma preparação física específica. Então, cada área, por isso que você falou bem, em cada área não precisa ser só educação física, vai dar a sua contribuição. E exatamente é um tema do outro livro, que a gente fala o cara tendo uma visão multidisciplinar que eu fiz, onde os próprios professores da pós passaram a sua visão no seu campo de trabalho. Então, um médico falando de como o Gyakuzuki é feito na forma do corpo, em termos de anatomia, o que se usa. Aí, a psicóloga, que é minha esposa, já foi competidora, faixa preta, falando dos medos, dos anseios, a parte psicológica, a estrutura necessária para você. Quer dizer, a visão da psicóloga. O advogado falou sobre ética, como é que é a ética, comparado à ética do direito. Você vê a visão do advogado, do jurista. E mais um fisioterapeuta, que é o diretor da faculdade, falando sobre as lesões provenientes do karatê e como tratá-las corretamente. Então, quer dizer, você vê a importância e a riqueza que cada um pode contribuir, em vez de ficar reclamando, soltando o pipipi, mimimi no WhatsApp. Vai lá e faz um trabalhinho, contribui para o karatê. Exato. Não, mas é importante. Puxar a orelha do pessoal. Contribuição. Se cada um... É, faz um pouquinho. Assim, eu sei que isso é polêmico, às vezes eu falo também, o pessoal interpreta mal, mas se você contribuir com o karatê desprendido disso, o resultado vai ser enorme. Você vai fazer um negócio sem conotação nenhuma. Não é assim? Você vai contribuir com o karatê livremente. Eu acho que isso aqui é a validade, né? Você é avaliado pelo seu trabalho. Quando você é procurado no emprego, o cara diz, passa seu currículo. Aí o cara fala, ah, isso, 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 isso. Aí o cara vem, ah, você fala inglês, o cara liga para você em inglês, você não sabe falar. Quer dizer, não adianta botar no papel, que se é isso, se é aquilo. A mesma coisa ocorre no karatê. O cara fala que é quinto dança, sexto dança, mas não sabe fazer um Renan Shodan. É, acontece muito. Então, assim, essa colocação de produto... Nós temos que ter a produção do karatê. Quem gosta do karatê? Eu sou um apaixonado pelo karatê. Eu larguei a engenharia praticamente para viver de karatê. Então, eu acho que a gente tem que contribuir para o karatê. Sensei Sasaki deixou um legado técnico, deixou um monte de informação. Se eu não passar e não multiplicar isso, eu vou levar esse conhecimento para o túmulo. Não adianta nada. Deu para entender? Então, é isso. É isso que eu acho que tem que fazer. Cada um faz o seu trabalhinho. Quem gosta do karatê faz, não tem problema. Amanhã você vai ser reconhecido ou não, não tem problema. Mas soma para a modalidade, entendeu? Produz. Isso eu acho importante. Outra coisa muito importante é que o professor tem que saber onde é a sua limitação. Ele tem que entender a sua limitação. O ser humano tem um defeito horrível que ele não consegue dizer que não sabe. Ele inventa, mas ele não nega. Quer dizer, ele não diz que não sabe. Inventa história, inventa qualquer coisa. Mas ele é incapaz de dizer, não sei, vou procurar saber. Tem muita gente que faz do professor uma biblioteca, uma enciclopédia. E o professor acaba vestindo essa capa, essa fantasia. Chega e diz, sensei, por que fala esse osso? Tudo bem, fala esse osso por causa disso. Sensei, por que se usa branco? Aí, putz, né? O ano branco porque o do Ogui é branco, porque é a pureza. Tá, sensei? A pureza. E por que o do samurai é preto? Ele não é puro, não? Aí eu... Eita, e agora? Sensei, se eu bater maquiola, eu posso tocar guitarra? Aí eu disse, pô, não pode, né? Sensei, calejamento faz bem ou faz mal? Faz bem. Mas como ele faz bem? Faz bem porque deixa o osso duro. O cara chega a um limite, gente. Por mais que você esteja, tem um limite. Então, procura. Lógico. Nessas coisas que Bartolo sensei faz, o pessoal que eu trago aqui pra conversar com a gente, né? É aí que você avança no limite, você acrescenta no seu karatê, né? Ou seja, né, sensei? É possível você, sim, aprender karatê pela internet. Talvez não do zero, né? Talvez não. Eu conheço nomes que aprenderam o karatê, mestres que aprenderam o karatê por livros, né? O primeiro contato foi livro. Depois que aprendeu por livro, foi no dojo, desceu o pau e é mestre hoje. Mestre é nomeado a nível mundial. Mas é um Shakespeare, um amadeus da vida, né? Nem todos são assim. Eu não conseguiria. Mas é possível você aprender com várias fontes. O problema é que o pessoal tem essa cabeça limitada de... É dentro do dojo, é dentro do dojo. Dojo é importantíssimo, o sensei é importantíssimo. É lá que começa o treino. Mas chega a um limite. Se o sensei tem um limite, o dojo, o treinamento tem um limite. E quando você percebe isso, é bom você perceber antes dos alunos, né? Mas se você não perceber antes dos alunos, a coisa vai começar a degringolar, aluno sumir, o dojo ir devagar e ir mal nas competições, é o limite chegando. Não tenha vergonha disso, não. Todo mundo tem um limite. E tem casos que você... A maioria dos casos, você excede esse limite. Mas tem uma hora que você não consegue. Tudo bem. Passa para outro professor, vai algum jeito, né? Mas existem certos... Não digo nem limites, etapas na vida, barreiras que você vai ter que ultrapassar com mais conhecimento. E da forma que você está fazendo, da forma que você vem fazendo, já não vai ter mais aonde desenvolver. Eu estou falando muito aqui, a entrevista é com o Arturo Sensei. Mas... Dá para entender o pensamento. Acho assim, a prática é fundamental. O ensino legado de professor, sensei para aluno é fundamental também. Agora, o que a pessoa tem que entender é a somatização de cultura de outros meios. Poxa, se eu estou escutando uma rádio Karate hoje, eu estou aprendendo alguma coisa. Posso falar que é para o bom ou não vou fazer aquilo. Para o bom ou para o ruim. Eu posso falar, não, não gostei do que ele falou. Isso eu não uso, mas eu vou usar aquilo. Então, você se abrindo ao conhecimento, você consegue ter uma... um desprendimento daquilo que você vai fazer. Você consegue analisar. Eu dou exemplo ontem. Ontem eu fui para o Dojo do Sensei, Gilson Nunes, em Campinas. A receptividade é excelente. porque o pessoal tem o conceito já de ouvir um osso diferente. Assim como a gente faz alguns catasclés aqui em Santos, e convida professores de outros lugares. Para quê? Para ver o intercâmbio, para ver como é que está a técnica, para ver como é que está a escola, se tem alguma coisa nova, ou se ele só vem falar osso de maneira diferente. Agora, se você não estiver aberto a isso, e você tem medo de perder os seus alunos, e você fecha aquele ciclo, depois você encerra um pedestal, isso não é um... É o que você está falando do limite. É onde vai chegar a capacitação do cara. no limite, e aí a partir dali não sai mais dali. Então você tem que estar sempre aberto à cultura, a conhecimentos, e quem está, vê o que é bom e o que é ruim para você. Sim, 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 sim. A gente está tendo alguns problemas no áudio, no YouTube, mas o pessoal pode ver no Facebook, me desculpem, e a gente volta daqui a pouco, depois dos nossos patrocinadores. E aí a gente vai participar no Facebook. E aí a gente vai participar no Facebook, Tchau, tchau, tchau 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 E aí o que que eu fiz? Eu montei um roteiro técnico Como eu tive dez professores Entre Rigaona, Shimabuku Eu registrei tudo Tá ouvindo bem, tranquilo? Então eu estou registrando no livro esse diário de Borgo O que aconteceu, o que aconteceu tecnicamente entre cada professor, entre cada estilo, né? O Estilio, 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 Kenio, Rio, Chorinho, Gojo, Rio, todos os estilos da ilha, nós tivemos oportunidade na seminária Aí eu falei, só isso já é uma riqueza Aí eu falei, vou mostrar pro pessoal uma síntese do que esses estilos representam E aí eu vi o contrário, bom, já que eu vou falar um pouco das dicas que acontecem em Okinawa O que que são os locais bons, como é que você se prepara pra uma viagem desse tamanho E a partir da primeira eu comecei a levar alguns alunos comigo depois, a cada três anos Então eu levava o grupinho de três, quatro alunos Pra eles despertarem no dojo também a mesma ideia que eu tenho E aí com isso surgiu o livro, a gente falando sobre Okinawa O que se faz pra viajar pra lá, o que que é necessário, né? Quais são as dicas quando você chega lá Parece que é um mundo enorme E principalmente o que você deve falar E aí fala realmente o que aconteceu Eu recomendo pra tudo, cara Eu fiz um relato maravilhoso Você sentiu, né? No sensei do nosso, que também é meu A gente fez aula com o mesmo professor A simplicidade, assim, a amabilidade que os professores tratam Os estrangeiros em Okinawa Então isso é um portal, é aberto O livro é justamente isso Pra tentar fazer com que vocês visualizem o que é Okinawa E o que representa uma viagem pra lá Então o livro da Dicas, né? É... Como é? Fala sobre... Também sobre o Karate de Okinawa, né? Tá cortando um pouco A ligação tá cortando um pouco O senhor pode repetir, por favor, Cesei? E agora? Tá escutando Tá melhor O livro começa falando A gente tá tendo um problema aqui com o áudio de Bartolo Cesei E a gente volta daqui a pouco Vamos ligar mais uma vez Volta daqui a pouco Pra gente conversar sobre essas dicas do livro de Okinawa Saúde Você está ouvindo a Rádio Karaté Dogi Toakai Elegância, conforto e tradição para o seu Karaté Dogi nos modelos K8, K10, K12 E faixas com excelente costura e caimento seguindo os padrões japoneses Condições especiais de frete e atendimento personalizado Com cadastro de professores e distribuidores Toakai A tradição levada a sério www.imonostoakai.lojaintegrada.com.br Você está ouvindo a Rádio Karaté O que? O que? I hear the noises echoing around me Angered eyes that don't even know who I am Looking to kill again They will kill again As the unknown enemies surround me Wicked laughter resonates inside my head Transcrição e Legendas por Query 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 baixar e escutar lá, e a gente vai repostar o áudio no YouTube sem problema nenhum. Desculpem, né? Infelizmente acontece. Sem saber mais, a gente estava falando sobre o livro de Okinawa, não se eu falo das dicas, mas eu quero saber uma coisa, qual foi o primeiro contato com Okinawa? Quando foi a primeira vez que o senhor veio aqui? Vamos falar um pouco sobre isso. É, em 2010 eu tive um contato com um editor de livros, né? Sempre na parte cultural, na Califórnia, né? E como eu sempre ia para a Califórnia com essa pessoa, ela me indicou que ia fazer um seminário, junto com a prefeitura de Okinawa. E eu fui convidado a participar, eram 20 pessoas de todo o mundo, né? E eu era o único brasileiro presente. Então, com isso, me abriu uma porta enorme, porque o curso era todo dado em inglês, né? Porque os grandes mestres falam inglês. E os companheiros de todo o mundo, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, presentes. Então, eu conto essa façanha do jeito que foi, né? A primeira vez que eu estive lá, o livro é baseado mesmo na primeira viagem. E aí, a partir daí, como foi o seminário, e como eu conheci os estilos dos professores. É exatamente isso. E nas outras viagens é que decidiu, como é que é, fazer o livro... Quem acabou me levando, então? Mas me diga aí, o senhor fez uma pergunta para mim, lá no... Não, nas outras viagens, a cada três anos, eu entrava em contato. Infelizmente, esse ano, a gente não vai se contrair aqui não, né? No grupo, né? Infelizmente, esse ano... Esse ano, a gente tem o Campeonato Brasileiro da CBK, no mesmo a data de outubro, né? Que é o que a gente gosta de estar lá, por causa do cabo de guerra, o dia mundial, né? Então, eu não vou poder falar com o Leonardo, nosso amigo Leonardo Largo, e não vou poder estar presente. Vamos tentar combinar em 2019, uma viagem, né? Para fechar, a cada três anos, a gente poder levar os alunos, encontrar o senhor, seria uma coisa muito legal. A gente participar junto, né? Mas ano que vem, a gente dá um jeito, a gente vai... É uma coisa muito boa. Tem mais outro companheiro que também está querendo vir, né? E com certeza, a gente vai... O senhor está pertinho, né? Ah, mas não é fácil também não, hein? Mas, Zé, me diga, o senhor fez uma pergunta lá no nosso... No programa de um ano, né? Está mais pertinho, né? Foi. Um programa de um ano? Isso. E o senhor falou como muda. É verdade que quando você vai ao Okinawa, né? E digo mais, não é só Karateka, não. É verdade que quando você vai ao Okinawa, você volta mudado. Especialmente se você está no Japão, hein? O que é muito diferente Okinawa para o Japão. Isso, completamente diferente. Mas me diga aí, Zé, me diga aí como é que foi essa experiência, qual foi a mudança que o senhor sentiu como Karateka? Compartilha uma com a gente. Olha, você rebateu a pergunta que eu fiz para você, né? Então, assim, eu vou responder justamente o impacto que foi no meu Karate, né? Então, o primeiro impacto foi o perfil dos mestres que eu presenciei. Igaô, Nanshi, Mabukuro, uma geração de professores que realmente atingiram um nível de Karate muito alto. Então, a forma como eles propagavam, a receptividade ficou muito marcante com um profundo impacto. O segundo impacto foi justamente o que você teve, né? Que nem o nosso professor de artismo de Cobudô chega e olha, é como se fosse um, olha, você não quer, eu vou te explicar aí. Uma simplicidade que você fala, não, peraí, alguns aqui se põem tão pedestais, né? E o cara parecia um amigo, né? Você sentiu isso também, né? E, de uma forma pra outra, estava eu com 20 pessoas do Grupo do Canadá fazendo Cobudô e eu falava, caramba, que coisa tão, assim, uma humildade tremenda. Isso marca muito a gente, né? Em terceiro lugar, foi o impacto do Karate. Higaona com o seu método Gojuriu, Shimabukuro com o método Shunigil divulgado, assim, praticamente... Eu tinha uma imagem, né? De um jeito, assim, que fosse muita... Eu tinha muita parte competitiva e muita parte do Shutokan característico. Lá, eu vi muita sobrevivência, luta real, agarramento, luta perto, calejamento, né? Também, estioado, e, quem me ouviu, o cara está com a ponta do dedo, aí... É um cara até totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, né? E até a postura dos professores, como o CC e o Bartolo falou, que o pessoal se põe no pedestal, né? E não é só... Eu dou testemunho que não é só no Brasil, não. É gente por fora aí, é italiano, é japonês também, aqui no Japão. Às vezes é intocável. O pessoal, às vezes, fala... Ah, Pito Santo, tem como perguntar a fulano? Cara, eu nem consigo chegar perto dele depois de um treino. Porque ele é cercado pelos graduados, Aí, já vai embora, já vai embora, não tem que conversar com... Não pode conversar com você. A primeira vez que eu tive contato com o Naka Sensei, que foi aqui na cidade... Isso, exato. E foi um curso aqui na cidade, eu nem conhecia Naka Sensei ainda, assim como conheço hoje em dia, né? Graças ao meu senpai, que é Raul Kawamura, e foi o corraio dele, hoje eu tenho mais uma certa intimidade, entre aspas. Mas na época eu não tinha nenhuma. Então eu fui tentar, eu tinha uma camisa, que eu pegava o autógrafo de todos os mestres com que eu já treinei, e fui pegar o dele. E o pessoal, os organizadores do curso aqui, não deixaram chegar perto, não. Não, Pito, vai pra lá. Não, é a camisa que eu quero... Não, e eu vendo que ele... Ele queria até dar atenção ao Naka Sensei, mas o pessoal não deixava chegar perto, não. Eu chego lá em Okinawa, entro no Budokan, pago o preço de uma Coca-Cola, e falo, treino e converso com um senhor de quase 90 anos de idade, que tem 70 anos, quase 70 anos de Karatê, e é mestre de uma organização. Mas um mestre daquele que você que é apaixonante por Karatê Kid, e acha que Mestre Miyagi é... Como é que é? É o expoente do Karatê, pronto, você vai ver o Yogi Sensei. E não só ele, eu também treinei com os cursos. São outros, né? Então, essa ideia, a ideia de você poder desfrutar, ver o cara desfilar, sabe, né? Isso é uma coisa que você, você mesmo que está citando no Japão, Ricardo, que você não encontra mais. Então, lá, esse conceito muda. Além da gente treinar no Umbu Dojo, depois o Rigalona convidou pra treinar na academia dele, que é na casa dele. Então, você vai e desfruta do seio do Dojo, você vê, senta com ele pra conversar, é outra coisa. Você fala, caramba, como você é bem tratado. Então, assim, essa imagem fica muito na cabeça, né? E aí, você vê como deve ensinar, como você deve ser humilde, a partir daí, atender todo mundo. Você muda muito esse conceito, né? Eu acho que o Kinal desperta muito isso. E fora a parte, aí, cultural, é um povo amável, diferente, é muito legal. Eu acho, eu sou suspeito pra falar, mas eu acho muito legal essa imagem que a gente tem. Você também ficou, parece que, fascinado quando foi agora, né? E agora eu vou sempre pro Kinal. Porque realmente é isso, é uma coisa, assim, muito diferente. E qual é a vantagem que eu falo, né? Muitas vezes agora o cara vai pra pegar o chefe do estilo dele e treinar só com o cara, né? Esse seminário propiciava o treino com 10 pessoas diferentes, com os estilos diferentes. Então, o Isshinryu, que é um estilo novo, pô, você vai praticar os tates, soco verticais, pô, uma coisa que você não tá acostumado. O Shinsato, que é o Katsuhito, treinando sob uma forma de mola, enquanto no Shatokanji a gente tá acostumado a aprofundar o quadril, ele bate e volta. Sim, sim. Muito rápido o quadril. Você vê coisas diferentes. Então, você soma na sua cultura. É aquilo que eu falo. São conhecimentos. Repetições exaustivas ou não, mas você consegue ter um alcance ao professor. Esse é um exemplo que fica com certeza, né? A gente guardece isso e o Kinal fica na lembrança da gente. Eu tentei por isso um livro, né? Aham, aham. E fruto de várias experiências, não é uma só, né, sensei? Eu não recebi ainda, mas já foi prometido a mim um. Tô doido pra ler. Inclusive, eu tô procurando vários livros que falem sobre o Kinal que eu quero entender, né? O senhor sabe, né, sensei? Entender a cultura é entender o Karatê, né? O senhor viu lá. Lógico, lógico. Se aprofundar, com certeza. Você vai se tratar compartilhar e as suas experiências e me dá um repertório. E isso a gente soma pra uma segunda edição. É tudo crescimento. Acho que a gente deve é isso mesmo. Crescer junto. Sim, sim, sim. Eu acho que é válido demais o material desse tipo, até porque a gente não tem muito sobre Okinawa. Eu procurei e não encontrei muita coisa sobre Okinawa na nossa língua, sabe? Sobre o Karatê de Okinawa na nossa língua. É justamente uma versão de um brasileiro que foi duas, três vezes, participou de seminários, participou de visitas, foi ao museu e dá uma receita da visão pessoal. Isso, se você somar com a sua, amanhã a gente vai ter um livro mais... Entendeu? Aí o outro bem fala mais isso aqui. É isso o caminho. Agora, o cara, eu vou, guardo pra mim, não falo nada pra ninguém. Eu vou morrer com isso pro túmulo? Não tem cabimento, entendeu? Você tem que expandir, você tem que soltar, pô. Eu já vi. O pior, né, Zezé, que a gente, o senhor, por exemplo, quer compartilhar o seu conhecimento, né? Fica até uma coisa meio pedante falar. Eu quero compartilhar o meu conhecimento. Vamos imaginar que a gente tá falando assim. Cara, eu quero conversar com o pessoal sobre o que eu aprendi, né? Isso, exatamente. Veja se não fica mais fácil. A impressão pro cara dar dele, exatamente isso. Ao invés de você... A gente já tá acostumado a ser malhado demais no Karatê, né? No treino, a porrada, no mais forte, batendo mais fraco, no que acontece, fica mais forte. É assim mesmo o treino. Mas tem muita gente que acha que é status, ser shiham, ser não sei o quê, quer impor esse status sem ter Karatê, né? E a gente fica com o pé atrás. Aí quando eu chego e digo, Olá, eu sou Daniel Veríssimo Pinto, morei 12 anos no Japão e vim partilhar o meu conhecimento com vocês. Isso. Nego fica doendo. Acabou. Não, mas nego fica doendo com o meu conhecimento. Eu vou dizer assim, cara, eu estive no Japão, aprendi umas paradas e eu tô afim de conversar com alguém que queira também conversar comigo sobre isso. É mais fácil o pessoal entender. E é nesse sentimento, gente, que a gente faz esse tipo de trabalho, né? A gente chega e diz, cara, é tanta coisa legal que eu quero bater o papo com alguém, pô, sobre isso. Exatamente. Exatamente isso que você tem que levar à frente. Perfeito. E assim, né? E vocês dando valor a esse tipo de trabalho de Bartolo Sessem, a tendência é só aumentar, é só melhorar, né? Eu espero outros livros sobre esse também, uma segunda edição. Uma segunda edição, não. Um segundo livro. Ah, com certeza. Né? Sim, sim, com certeza. E a gente vai escrever lá, que eu também tô querendo escrever o meu livro sobre Okinawa, minha experiência, né? Não sobre o Karate de Okinawa, que eu não tive tanta experiência quanto o senhor ainda, mas eu quero, assim, falar sobre minha experiência pessoal. E digo mais, tem muita gente, muito brasileiro que vai, que mora aqui no Japão e vai passar feriadão em Okinawa, sabe? E volta mudado, fica, caramba, o que é aquilo? E não treina Karate, não, hein? É pessoas normais, assim, pessoas que não treinam. Chega, Sim, sim, sim. Cara, tu já foi sem Okinawa, já foi, e toda vez que eu volto de Okinawa, eu chego em casa, entro na internet e compro outra passagem. Eu faço assim, você sei agora. Eu volto... Por isso que o meu livro, o último item do meu livro é assim, eu falo, é um ditado da ilha, né? Quem vai uma vez, sempre volta. E a pessoa não entende, né? Não entende, não entende. Só chegando lá. Não entende por quê, mas volta, é... Só chegando lá, entender por que que a razão de volta. Eu também pensei que era uma vez só, mas de repente você fala, nossa, aquilo eu tenho que vivenciar mais, eu tenho que enxergar melhor, e cada vez você tem uma visão diferente. Eu, por exemplo, agora tenho um museu novo que eu ainda não visitei, eu que tô louco pra ir lá. Tem sempre... Pra mim, aquilo lá é a minha Disney. Pô, tem cara que vai pra... Tem cara que vai pra Orlando, eu quero ir pro Kinala, pô. Cada um que é sua, né? E é uma experiência... A sua. É bem diferenciada, assim. A sua, a sua, a sua. Mesmo o senhor sendo... A gente sendo karateka, cada karateka tem uma experiência diferente lá. Eu notei isso, assim. Vai todo mundo num grupo junto. Uma vivência tremenda. Volta com outra cabeça, você fica, caramba, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquilo. E o pessoal é muito acolhedor, eu acho muito válido, isso eu sei. Eu tô querendo me basear nele também pra escrever. É, por isso... Lógico, por isso que eu levei alguns alunos meus juntos, pra eles perceberem o que eu tinha percebido, porque aí fica mais fácil multiplicar o conceito dentro do jogo. Exato. Porque aí você vai passar uma até... Pode falar. Temos alguns problemas aqui, mas a gente volta daqui a pouco. Pois não, você sei? Você vai falando outra vez. Então, é isso, é a vivência que é importante. E aí você transmitir esse conceito do que é o Kinawa como país, como comunidade, a educação, o povo, a cultura, e junto ao Karatê. Lógico que é a nossa origem, é o berço, né? É uma viagem que é uma experiência de uma vida, como a gente batida, né? A experiência de uma vida pra quem é Karateca. É isso aí. A gente volta daqui a pouco depois dos nossos patrocinadores. Eu peço desculpa pelo áudio no YouTube, a gente teve que encerrar, né? Mas eu prometo a vocês que até o final desse mês o programa vai dar um up, que já tem um ano e já tá na hora dele ganhar uns presentes novos e a gente vai melhorar muito essa qualidade desse programa. Daqui a pouco, depois dos nossos patrocinadores, a gente volta. Rádio Karatê Dogi Toakai Elegância, conforto e tradição para o seu Karatê. Dogi nos modelos K8, K10, K12 e faixas com excelente costura e caimento seguindo os padrões japoneses. Condições especiais de frete e atendimento personalizado com cadastro de professores e distribuidores. Toakai A tradição levada a sério www.kimonostowakai.lojaintegrada.com.br Você está ouvindo a Rádio Karatê E estamos de volta com essa entrevista maravilhosa com o Bartolo Sensei, né? Eu estou adorando. Infelizmente, a nossa técnica aqui não está ajudando muito, não. Mas a gente está aqui para trabalhar. Não importa os problemas, a gente vai continuar aos trânsitos. Na porrada aqui, mas a gente continua. Sensei, o senhor está aqui comigo, não está? Estou, tranquilão. Vamos falar agora um pouco sobre a repercussão desse trabalho que o senhor vem fazendo no Brasil. A gente já falou, né? O senhor já falou um bocado aqui no começo, mas eu quero falar sobre como é que está sendo aceito dentro do Brasil esse seu trabalho e qual o seu objetivo para os próximos trabalhos? O que é que o senhor tem em mente ainda em fazer até os seus 200 anos? Eu espero que o senhor viva até 200 anos, no mínimo. Para com isso. Pelo menos isso é castigo demais, né? Jurássico. A ideia, né? Já de fazer os livros e de multiplicar o caráter no Brasil. Sensei, está aqui com a gente? A internet não ajuda muito, não. Está ouvindo? Alô? Agora sim. Estamos de volta. Alô? Pode falar, Sensei. Está ouvindo? Tranquilo? Sim. Então, a parte dos livros, né? Que a divulgação via livro foi muito bem aceita, inclusive em lugares distantes do país, né? Então, desde Roraima, lá em cima, Rio Grande do Sul, a gente atinge uma grande parte da população. E é bem aceito. São mais de 7.200, 7.300 livros vendidos, esses cinco livros, e a gente está conseguindo conquistar devagarzinho esse trabalho de distribuição de conhecimento. Na parte acadêmica, a gente teve essas três pós-graduações, e o meu objetivo final, meu objetivo de vida é formar um mestrado só de Karatê, que é muito difícil. A gente está com restrições quanto ao corpo docente, dificuldade de formação do corpo docente, e aí continuar a graduação. A pós-graduação é um degrau para a gente atingir um mestrado, para realmente o cara falar eu sou mestre em Karatê academicamente por graduação. Para o cara aprofundar o estudo, para aprofundar a prática, não é só teoria, o mestrado será uma coisa que o cara tem que defender uma tese em cima de uma banca examinadora muito graduada. Então vai ser um negócio assim que eu acho que vai ser uma forma de mostrar que o Karatê tem respaldo científico, tem trabalho. A gente vê que a explosão do Karatê do Shotokan foi graças a Sensei Nakayama, que tinha uma pedagogia muito forte, antecipou sua época, fez vídeos, fez livros, fez o Best Karatê, quer dizer, ele padronizou pedagogicamente e a minha ideia não é só o Nakayama, mas é chegar no Brasil e dar um pouco de fomento para que mais pessoas que nem a gente que tem essa ideia façam isso também, que produzem trabalho científico. Não precisa ser um livro, desde um trabalho acadêmico, olha, a formação do Gyakuzuki, pronto, já é um trabalho acadêmico que vira referência, já pode ser estudado. Então, esse é o caminho que eu gostaria de tomar e a busca do mestrado será o objetivo de vida, vamos ver se a gente consegue. Essa é a ideia, né? Sim, 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 sim. E a gente tem algum outro livro na agulha para o próximo mês? Caramba! É, o próximo, eu sempre falo assim, né, eu já tenho o livro incutido, eu não falo a ideia, mas ele praticamente já tem a ideia pronta e alguns insights dele já está montado, assim, são coisas do dia a dia que você vai carregando como se fosse uma bateria, né? Sim. E quando a bateria está plena, você começa a fechar o livro, a ideia é sempre essa, mas como motivo já está praticamente desenhado. Isso é bom. Eu só não vou falar porque eu não gosto de falar o que vai acontecer, mas já está na ideia, a gente já tem uma previsão, a gente trabalha assim agora com metas, né? E enquanto eu estiver tendo esse conteúdo, né, que eu acho que tem espaço para ter isso, eu acho que a gente deve contribuir. Sempre pensando, você vai reparar, a gente não escreve aquele karatê técnico à mão, tem que ir ali, não, a gente vai para uma motivação que ajude o professor que conote uma ideia, que some a carreira de senseis, né, que tenha uma vantagem na carreira do sensei e não só aquele livro que tecnicamente a mão é assim, o estômago bate aqui, vai, todo mundo fala, né? Aí é meio complexo, né? Eu só queria dar uma adenda, como você falou no começo do programa que ela errada do JKA, eu só queria falar que eu sou oficialmente afiliado ao JKA, tem uma saporte, graduação, só que eu não levo uma propaganda disso. Eu fiz o curso com o sensei Mura sensei quando eu esteve aqui de instrutor, treinei com o sensei Yamamoto, o X esteve aqui em sensei e também treinei. Eu gosto de me atualizar, a escola para mim, como escola é referência, eu gosto de participar, tenho muitos amigos, e mantenho como escola, porque o sensei Sasaki era o presidente, ainda é o presidente no horário, né? Mesmo depois da morte, então, mantenho, eu tenho muitos amigos e como escola, é um prazer estar do lado das pessoas como o Guaragora, o Caralão, né? Dia a dia, são amigos meus, e eu acho excelente poder treinar com eles uma vez, duas vezes por ano, então, isso para mim não tem preço, mas é que eu não sou ser estudante de JK, por isso que eu pedi, né? Para não ter essa graduação, mas olha lá, é meu amparo, minha escola lá, tranquilo, tá bom? Só queria deixar esse adendo aí no programa. E eu aqui pedi mais uma vez desculpa ao senhor, né? Não, de maneira nenhuma, só, eu só, o que a gente sabe, tem gente, tem abutres que ficam só espiando e esperando um erro nosso para cair em cima, infelizmente, não acontece. É assim mesmo, eu só coloquei porque eu quero deixar claro, né? Que é minha escola, eu sou filiado, defendo, tenho amigos, pessoal, pessoalmente, é onde eu treino, me sinto bem, então, quer dizer, meu sensei é de lá, sem matida, né? Eu tenho o maior respeito todo por eles e continua esse caminho, né? Sensei Nagamini, são amigos mesmo e eu tenho o maior prazer de estar junto com eles, então. O senhor também já chegou a treinar com Hiroshi Shirai Sensei, não foi? É, treinei na Europa, né? Alguns treinos eu fiz na Europa porque minha filha mora na Alemanha, né? Sim. Então, a gente vai visitar, em Hanover, teve um torneio, um gashuko, né? Onde teve Sensei Ochi, Sensei Irai, a Shirai, a gente treinou com todos eles, né? Eu acabei treinando o gashuko inteiro. E na Europa é muito comum esses gashukos, né? Sim, sim. E juntar as pessoas. Então, treinei com o pessoal da Alemanha, é muito bom esse intercâmbio lá. E eu aproveito, né? E faço esses treinos periodicamente, quando eu vou visitar minha filha. Certo. Eu sou desse mesmo pensamento, né? Não importa, né? É bandeira, não é organização, é o meu escola. Uma vez, um rapaz aí, um rapaz até importante no Karate Brasileiro, né? Falou que um amigo meu não tinha bandeira. Qual é a sua bandeira? Eu disse, responde pra ele que a tua bandeira é Karate. Sabe? Não tem... Isso aqui não é time de futebol, não. Minha bandeira é Karate. Onde tem o nome Karate e seja de forma honesta, em uma linhagem honesta, eu tô lá treinando. É Shotokan, é Gojuryu, é Uetiryu, né? Eu não vou treinar essas coisas de fundiquital que a gente sabe que é pra pegar besta. Mas eu não tenho... A minha bandeira não é JK, KWF. Eu tenho o maior carinho pela minha organização porque me aceitou, sabia da minha situação, me aceitou, né? De braços abertos, que é a KWF, Karate no Meet. Mas isso não faz me limitar a ela, não. E digo mais, ah, fulano gosta de sair por aí. Toda vez que eu vou ao Kinal eu faço algo diferente, eu ligo pra Otsuka sensei ou falo com o Yara sensei quando eu vou treinar. Se estou fazendo isso e se isso tem algum problema, ele olha assim, não. Lógico. Estou estudando Karate. Pronto. Uma pessoa segura, professor de seguro, sabe que... Exatamente isso. Tem conteúdo, né? Não vai se perder um aluno, né? E reconhecer que o aluno tem fome de conhecimento, eu tenho fome de aprender coisa nova. Eu aprendo aquilo ali, já não tem muito o que aprender, eu já fico naquela rotina, eu tenho que partir pra uma coisa nova. E assim vai. E... Qual é a minha bandeira? É o nome Karate. Karate. Karatedô, Karatejutsu, é Karate. Né? Sensei, eu quero... A gente vai chegar. Exatamente isso. A gente vai chegar no próximo bloco ao final da nossa rádio, mas eu queria que o senhor desse uma palhinha do que o senhor vem achando do caminho do Karate agora pras Olimpíadas e também eventos de MMA, né? Que agora temos o MMA de Karate que é o Karate Combat, né? A pergunta que eu já vou começar daqui agora. O que o senhor tem com essa experiência toda? Qual o seu pensamento? Vamos dividir. Primeiro sobre o Karate indo pras Olimpíadas. Perdão? O evento da Olimpíada. Alô? Tá escutando? Sim, tá escutando. Então, eu... O Karate Olimpíada, então, né? O Karate atingindo esse estágio Olimpíada, eu acho que como esporte ele chega a um objetivo claro que é participar do maior evento esportivo da face da terra e isso não tem preço. Eu acho que como marketing, como chave desenvolvedora. Eu mantenho também uma equipe aqui na universidade como um projeto olímpico, incentivo, isso surge facilidades, a própria faculdade Unisanta passou a investir praticamente 12 mil reais em bolsas por mês, né? Só pra pegar os atuantes que tem chance olímpica, onde você vê a universidade abrindo o caminho. Então, eu não tenho como ser contra, eu sou totalmente favorável e acho que abre portas, eu acho fundamental você ter o Karate na Olimpíada e acho que é fundamental isso como elemento de elemento crescente dentro do Karate. O Karate vai crescer com isso de uma forma ou de outra. Na parte do MMA que você está falando, é o teste, né? Eu acho que você tem que testar a sua característica, o Karate Combat surgiu agora como um elemento, eu acho que mais, assim, buscando um caminho alternativo, mas como se fosse um, atendendo um game de mercado, um teste eficiente, eu acho que ele ainda não achou, vai ter um caminho que vai mudar, que nem começou com o UFC que era tempo livre, vai, que era até acabar, você tem aquelas lutas de 20, 30, 50 minutos e hoje você vê que são rounds, eu acho que o Karate Combat também vai adequar alguma coisa àquele processo para poder crescer, acaba morrendo, acho que tem que ter alguns elementos que melhorem um pouco essa eficiência do combate, dele dentro do combate, eu acho que tem espaço para isso, entendeu? Agora, a não ser o como vai ser o desenrolar futuro dessas mudanças, o próprio vôlei, né? Que a gente fazia por vantagem, mudava, ele teve que se adequar, mudou, cresceu tremendamente, virou um público enorme, quer dizer, tudo é de acordo com a necessidade. Agora, eu acho, assim, o advento olímpico fundamental, não sou contra, sou absolutamente favorável, abre caminhos, arruma patrocínio, agita as universidades, agita o mercado de patrocinadores e a parte do MMA, que eu acho que é o teste daquela função do cara chegar e botar a sua arte somada das outras, né? E ver qual é a eficiência e o cara tem que combate esse caminho. Resumidamente, eu acho que é uma nova proposta e vamos ver como vai melhorar, porque do jeito que está, eu acho que ainda faltam algumas coisas a serem acertadas. Muito bom, é isso que eu queria saber, eu queria botar o senhor só na frigideira mesmo. É comum, né? A gente sempre pergunta, você viu aquele cara de combate? Quando saiu a academia só se falava nisso. É, cada um tem a sua ideia, né? Então, assim, eu falo porque a Olimpíada favorece o esporte, eu sempre fui WKF, né? Inclusive, quando eu sempre treinei com o Sensei Sasaki, eu competia no WKF, não competia no tradicional nem nada. Então, sempre competi no WKF e fui para esse lado esportivo. Eu sou favorável. E a parte do MMA, eu sempre gostei de luta, eu sempre fui. Quando eu era um moleque que treinei, também eu treinei com a modalidade, passei a testar, outros amigos, eu acho válido, a luta é um conceito aberto. Agora, o cara tem combat, aí a gente realmente tem que, acho que, melhorar algumas coisas. O senhor Gaiave logo de cara, deixa uma expectativa, mas ainda deixa desejar como show, como luta, como eficiência. Essa é a minha opinião, minha humilde opinião, cada um tem a sua, mas é assim que eu queria mostrar o que eu acho. Deve ser respeitado porque eu sou um homem de experiência e não está falando por achismos, sabe o que está falando. E eu gosto das duas, da história do Karate para as Olimpíadas e do Karate Combat e também do Matido lá no UFC. Com certeza. Um abraço para Lioto, esperando a gente aqui. Estamos esperando ele aqui. E você que não gosta do Karate Combat, por favor, pare de assistir as lutas de Lioto. A gente volta daqui a pouco depois dos nossos patrocinadores com o nosso último bloco. Um abraço. Rádio Karate. Você está ouvindo a Rádio Karate. Dogi Toakai. Elegância, conforto e tradição para o seu Karate. Dogi nos modelos K8, K10, K12 e faixas com excelente costura e caimento seguindo os padrões japoneses. Condições especiais de frete e atendimento personalizado, com cadastro de professores e distribuidores. Toakai, a tradição levada a sério. www.kimonostoakai.lojaintegrada.com.br Rádio Karate E estamos de volta e agora com o último bloco na nossa Rádio Karate. Estamos aqui com vocês. Perdão. Como sempre, a gente vai abrir o espaço para o pessoal fazer sua pergunta. Toda a Rádio Karate a gente faz isso. Não fizemos na última porque foi a Rádio Karate especial de um ano. E vamos lá, vamos falar com o pessoal. Eu tenho algumas... Vou agradecer também o pessoal que estava escutando pelo YouTube. Eu peço desculpas, né? Eu quero pedir a vocês também que compartilhem, por favor, essa Rádio Karate de hoje. Eu agradeço a vocês que semana que vem eu ajeito isso. Estou prometendo já faz um mês, mas está na hora da Rádio Karate pegar o segundo dan, por assim dizer. Eu quero mandar um abraço para o Valman Borg, eu acho que é Borg, Borg, não sei. Rafael Silva, Humberto Pereira, o Kronos Karate, o Marcos Oliveira, o Fernando Alberto e a Dijane Macedo. Eles reclamaram porque o áudio estava ruim, realmente estava ruim e um cabo no meio da transmissão quebou. É o que dá ser radialista pobre. Podcast ao vivo é assim mesmo, gente. Mas vamos para as perguntas, né? E eu agradecer ao pessoal que está lá na nossa live do Facebook. Felizmente, aliás, ela não deu problema. O Facebook semana passada ficou com raiva porque eu compartilhei um vídeo da luta de Matida, ele não gostou, talvez ele estava torcendo para o Belfort, não sei. Então, me bloqueou. Mas um abraço para o Antônio Sérgio Gomes de Oliveira. Serginho, meu querido, compartilhe aí a Rádio Karate com seus amigos, seus amigos karatecas no YouTube, no Facebook, nos grupos no WhatsApp, compartilhe aí. Um abraço para o Mário Sérgio Freire Teixido. Ah, perdão, o Antônio tem um comentário aqui, hein? Vejo o Karate Combat como um Karate profissional e o Karate Olímpico como um Karate Amador, o Olímpico, né? Acho de extrema importância os dois, tanto o esportivo quanto o profissional. Tá certo, a opinião dele, né? E achei que foi muito bem embasada, perdão, muito bem colocada. Um abraço para o Adriano Carvalho, ao Mário Sérgio mais uma vez, o Edson Bata, a Pati Chibata, pedindo obrigado pelo link, não estava conseguindo acompanhar pelo YouTube, me desculpe, né? Daqui a pouco o nosso programa vai ser colocado no nosso site para você baixar e escutar no seu smartphone amanhã, quando você for para o trabalho. Um abraço para o Leonardo Batista, professor Bartolo, é possível alunos de outras federações participar de eventos da CBK a nível nacional e internacional? Não sei se, Bartolo, o senhor pode responder essa? Posso, sim. Se você for se filiar a CBK, você participa da CBK. Agora, é aquela história, como você é de outra federação, talvez até o próprio dirigente da federação, não queiram que você participe da CBK. A CBK é uma entidade aberta, onde o caminho para se disputar a Olimpíada tem que ser através dela que é filiada da WKS, é apenas isso. e o presidente nosso, o atual, o Luiz, Luiz Cardoso, ele mesmo abriu o caminho que teria que ser pela Luiz Cardoso, abriu esse caminho a todos, quer dizer, tinha a oportunidade de entrar e participar, isso não tem problema nenhum, é aberto, então, uma entidade aberta que pode se registrar e participar. É, a CBK está finalmente fazendo o papel dela de federação, né? E abrangendo, abrindo as portas para todas as organizações, talvez o empecilho vai ser na sua organização, né? Exatamente. A CBK, ela quebrou um monte de barreiras, né? Exatamente. Agora, claro, tem algumas organizações aí que são meio fantasmas e a gente tem que dar uma olhada, né? Mas, ela está lá esperando todo mundo. Vamos continuar aqui, um abraço para o Jefferson Oliveira, abração para o Jefferson lá do blog, esqueci o nome do blog agora, deu um branco, hein, gente? É tanta coisa apertando o botão aqui, mas um abraço para o Jefferson. Jefferson, deixa o link aí para a gente. o Jefferson Oliveira, grande amigo aí, pessoal. Diário de Estudante de Karatê, fez uma entrevista com o de Diário de Estudantes, né? Está sempre aqui acompanhando a Rádio Karatê e também está fazendo um trabalho muito legal, né? Trazendo informação para o pessoal, para os Karatecas através do site dele. Ele tem uma pergunta aqui, ó. Ao Sensei Bartolo, por que ao invés de cada muito... De cada... Do site dele, muito legal. Por que ao invés de cada... Muitos senseis, ao invés de semear o conhecimento, perdão, por que ao invés de muitos senseis semear o conhecimento entre os alunos, muitas vezes se preocupam mais em podar? E qual a opinião sobre a união dentro da arte marcial Karatê no Brasil? O que é que o senhor acha, Sensei? Porque os professores, ao invés de ensinar, eles cortam, eles escondem algumas coisas. Então, o cara que esconde é o cara que tem medo. Por exemplo, você tem na sua casa três milhões de dólares. O que você vai fazer com ele? Você vai esconder por medo de ser roubado. Concorda comigo? Com certeza. A mesma coisa é na parte técnica. Se você acha que tem um tesouro ou você acha que não sabe muito, você vai proteger aquele aluno da educação para ele continuar contigo. Eu acho que a postura tem que ser aberta. Olha, se aqui falar isso, se aqui falar aquilo, vou... É o melhor meio de se adquirir esse conhecimento. Agora, eu acho que não. Se não, até hoje, a gente pensaria que a Terra era plena e o navio caía na beirada. Hoje ela é redonda. Então, quer dizer, cada ideia vai se mudando. Você tem que debater. E, às vezes, o professor não tem esse intuito. Eu acho que o esclarecimento e a educação ainda são as melhores armas, os melhores caminhos para o desenvolvimento de todas as modalidades. E a união é uma coisa, assim, tem muito, assim, dinheiro, a oportunidade das leis de abrir federação individual, caminhos, patrocínio, verbas, isso tem muito de... Tem muita gente de olho nesse tipo de... Pessoal, né? O lado pessoal financeiro, às vezes, bate e a pessoa faz o seu para o poder... É... É... A lei do Brasil permite, então, às vezes, nem passar pelo dinheiro. Começa com uma ideia, mas... Se gostou do que, complicou, né? Aí leva mesmo. A ideia é isso, mais ou menos, né? Eu acho que união não deve começar por organização, não, nem por federação, não. Tem que começar pelos karatekas. Pelas pessoas. As pessoas que se unem, pô, eu posso ser amigo de um cara que é da Federação de Interestidos, eu não tenho problema nenhum. Uma coisa que me facilitou muito nessa parte literária de ser escritor foi abrir as portas. Eu vou no Campeonato de Interestidos, eu sou bem recebido, eu sou... Por quê? Por causa dos livros, por causa do conhecimento. É... O mesmo aconteceu comigo. Minha posição democrática, eu sou amigo de todo mundo, mas fazer o programa, é exatamente isso. Então, você distribuiu o conhecimento e você respeita os outros no próprio termo de história, eu cito as outras federações. Não há... Eu como historiador, eu não posso citar a minha só. Eu tenho que registrar os fatos, eu tenho que ser neutro. E isso que deu a motivação para ser bem recebido em todos os lugares. Então, eu transmito, eu posso ir no Campeonato de Interestidos, souber, se eu trabalha o outro, faz o outro, não tem a dúvida, eu me posiciono na CBK. Então, assim, é livre, mas a união que você falou, é as pessoas que tem que ter a liberdade de estar ali juntas. Você ficar junto por liberdade, né? Por opção. E você respeitar o seu amigo, né? O cara vem do Tocchinho, o cara vem do Gojuriuro. Com certeza. Respeita isso que aí começa a união, né? Não espera que venha um documento oficial lá da federação dizendo que agora você tem que ser amigo do seu colega que treina lá no outro dojo na esquina, né? Exatamente isso. É o seu posicionamento que vale. Vamos lá, vamos continuando, você sei. Um abraço para o Altair, também, é muito bom, o Altair Perique, né? Humberto Pereira, ele fala, sensei, vou deixar para ouvir depois o áudio da Rádio Karatê porque aqui não tem como voltar para o começo da transmissão no YouTube. Infelizmente o YouTube, esse, um dia é um YouTube e outro Facebook, isso vai acabar, isso tem um fim. Um abraço para o Juarez, Karatê Shotokan. O Humberto Santana sensei está aqui falando, então, cadê ele? Professor de Karatê no Japão não tem reconhecimento algum dentre as outras profissões, né? Ele fala assim, eu sempre disse que a JKA era uma máfia, imagine só, um instrutor da JKA se achando no pedestral, né? A JKA, a organização, não é uma máfia, tem mafioso dentro de todo lugar, né? E ali também tem, né? E não é só no Japão, não. Tem gente esperta em tudo que é de lugar, né? Mas ele fala assim, ele está falando em referência aos professores que se sentem num pedestral. Aquele que a gente citou agora há pouco, né? Que a gente quase não toca neles, né? Quer dar um bondi e não consegue, é terrível, né? Vem um abraço para Humberto Pereira, mandando um bom dia. Humberto, grande amigo aí também, eu está aí. E Yoshihiko Herrara, sensei Bartolo, tive um imenso prazer em conhecê-lo pessoalmente em Araujá, São Paulo. mandando um abraço para o senhor também. O Angel João Mar Silva, um ótimo trabalho. Isso, curso do sensei Weck. Sim, sim, sim. Um abraço para o Carlos Augusto Carvalho, mandando um parabéns para o sensei Bartolo. Obrigado, Carlos. José Castro, Rádio Karatê, sempre no seu melhor, parabéns, obrigado. O Igor Santana, ótima entrevista, o Igor que eu não atendi o telefone dele outro dia, eu acho que ele está com raiva de mim, a gente ia marcar para curtir o feriadão, dar uma treinada, mas não deu, ele mora aqui no Japão também. atleta aqui. Um abraço para o Shizui Karatê, os parabéns. Antônio Sérgio Gomes de Oliveira, recomendo a leitura o livro Karatê, História Geral e no Brasil. Parabéns, Daniel, você sempre nos dando esse prazer de ouvir excelentes entrevistas. Agora com essa fera do Karatê brasileiro, o sensei Paulo Bartolo. O negócio, a gente tem que trazer que é coisa boa aqui, coisa boa. Obrigado, Antônio, muito obrigado. Marcelo Soares, onde adquirimos o livro do sensei Bartolo? Na descrição do podcast, eu vou colocar o link daqui a pouco, que você vai direto para a loja de Paulo Bartolo sensei, você pode comprar lá todos os livros que já foram lançados por ele, está certo? Eu vou corrigir daqui a pouco e vai estar o link para a compra, para você comprar online, na descrição da Rádio Karatê de hoje. O Marcelo disse que quer vir ao Brasil também, ao Japão, para Okinawa, viu o meu vídeo, o Karatê Day Vlog sobre o Karatê Kaikan e quer umas dicas. A gente tem dicas de como você vir para o Japão lá, para ir para Okinawa, lá no Karatê Day Vlog, naquele vídeo, em outros vídeos e também tem aqui alguns programas da Rádio Karatê, procura lá Conhecendo Okinawa que a gente coloca, tem muitas dicas de como você ir. E o livro de C.C. Bartolo que também serve como guia. Tiago Pio, Helio Aracaki Sensei está aqui com a gente. Em agosto, eu e C.C. Bartolo estaremos realizando um seminário em Chuhari, é o Chuhari, em Santos. Olha aí, com a propaganda, dou total apoio, preciso do meu apoio para fazer propaganda, entre em contato, viu? Coisa assim tem que ser. Estamos juntando as cabeças, né, pensantes. É bom. O Wendel, o Ângelo Pablos. Estamos juntando, sim. Muito bom, o C.C. Bartolo, Igor Santana, Dijane Alex, entrevista show, Marcos Soares, lá do Belém do Pará, o Josué Andrade, bom dia a todos os Karatecas, bom dia, bom dia, né, a Pinto San, e ao C.C. Paulo Bartolo, Márcio Araújo, bom dia Karatecas, do jogo Kyokai, KWF Sul, está assistindo a Rádio Karate, o pessoal da KWF, lá do Rio Grande do Sul, vou estar em Rio Grande do Sul, ano que vem. Então, apareçam lá para bater um papo comigo, não é para participar do curso, né, que eu não sei se vai ser aberto, mas, aparece lá para a gente bater um papo, saber como é que está a KWF aí no Rio Grande do Sul. O Igor Pedreira, um trabalho do C.C. Bartolo, excelente, tem muitos dez, né, tem muitos dez, décimo dano, não sei, quem nunca fizeram nada parecido, décimo dano, nem fala. Um abraço para o Sérgio Martins, Aguiar, Arthur Oliveira, mais uma vez, Gabriel Gunassa, bom dia, bom dia de Feira de Santana, um abraço para o pessoal de Feira de Santana, Lucas Jonathan de Moraes, um abraço para o C.C. Bartolo, Tiago Pio, José Castro, mais uma vez, a Deise, eh, Pumar, bom dia, C.C. e Paulo Bartolo, Antônio Sérgio Gomes, Deise Pumar, de Oliveira, e ela, Deise, está dizendo assim, que venha muitos anos de sucesso, né, para mim, espero, né, C.C. Bartolo, não percebe mais não, que ele está cheio de sucesso, já. Devagar, devagar, deve ter mais gente aqui falando, mas eu quero pedir desculpa ao pessoal, que estava comentando lá no YouTube, eu vou resolver isso, eu estou cheio de dedo aqui, eu estou cheio de vergonha com vocês, mas eu vou resolver isso, tem mais gente aqui, o Leandro Lago, mandando parabéns para mim, para o C.C. Bartolo, um abraço, né, o nosso amigo Leandro, que, Leonardo, perdão, Leandro, Leonardo, em outubro a gente está lá em Okinawa, eu e ele, ele, como é que é, tomando banho de sol, a gente fazendo o Top Less lá em Okinawa, Ana Cláudia Silva também, tem mais ideia, primeira vez que eu ouço completo, muito bom, gostei muito, mas agora, Aninha, só agora que você ouve completo, a Rádio Karatê, no dia que a gente teve problema, o motivo foi, o tema seu aí, que teve problema e tal, resolveu, Paulo Bartolo, o C.C. Bartolo trazendo mais gente aqui, para escutar a Rádio Karatê, né, o Paulo César e a Dima, Karateca formado em qualquer graduação, tendo experiência, pode-se pós-graduar em Karatê? Boa pergunta, C.C., ele pergunta, né, se o Karatê formado em qualquer graduação, tendo experiência, pode-se pós-graduar em Karatê? Olha, excelente pergunta, a ideia da nossa pós-graduação, como diz a ideia, é o cara ser específico de Karatê, ele tem que ter, quando é a primeira aula, é justamente para ver se ele tem capacidade técnica, ele vai, eu sou terceiro dano, eu sou filiado, não sei o quê, aí já faça um Karatá, faça um Kihon, luta um pouquinho, a gente já vê se o cara é formado, ou não. Agora, ele pode ser formado veterinário, agrônomo, qualquer coisa, não tem problema, é uma pós-graduação, por exemplo, muita gente faz mestrado, numa área que não é nem dele, agora, quando você busca no Karatê, essa especialidade, qualquer faculdade formado, você pode participar na pós-graduação, qualquer uma. Muito bom, muito bom. Só tem que ter formação de Karatê, né? Sim, sim, também se eu chegar lá, lutador de capoeira, sou formado em administração. Não, não, eu vou até citar um caso, olha, um caso rapidinho que aconteceu, a gente convocou para a primeira aula, a pessoa não apareceu, aí eu, na primeira turma é isso, Aí eu chamei ele, pô, vamos fazer, ele, olha, não quero fazer, não, mas tem que fazer para saber se você faz Karatê. Aí ele falou assim, na verdade, eu não sei Karatê não, é que esse curso aqui me interessou. Me interessou, perdão, cortou? Eu sou à distância, eu queria me promover dentro do meu trabalho, me interessou, Perdão, você pode repetir, que ele deu uma cortada aqui? Pode exercer um curso, foi o curso de pós-graduação que a gente fez, na primeira aula, essa pessoa não apareceu para a gente ver se ele era Karatê ou não, então eu chamei ele numa segunda aula sozinho. Aí quando eu falei, pode fazer um Katá, um K1, ele falou, eu vou abrir o jogo com você, eu não sou nem Karatê, que eu só me inscrevi para beneficiar meu emprego numa pós-graduação. Eu falei, bom, mas não vai ser aqui, porque se você não sabe Karatê, você está no lugar errado. Brasil, acontece, mas só para você ver a dificuldade que a gente tem no começo, o cara queria ser beneficiado, pode aumentar o salário dele, olha só que loucura. Tem muito esperto por aí. Outro dia, a gente colocou lá no grupo, não é coisa assim? A gente colocou lá no grupo um cara que prometia se graduar em um ano, de branca a preta, uma coisa assim, eu não lembro agora. Nossa senhora, verdade, eu vi lá também isso aí. Eu postei e saí correndo. Era um ano o cara pegar... Eu não nem comento isso. Eu vou falar uma coisa, a pessoa que eu acho importante. Olha, a gente está brigando sempre, tem, ah, o cara é déficit modéstico estudando, o cara é quinto... O que interessa, eu sempre falo isso, é o que o cara produz, é o que o cara é, se o cara dá aula... Você fala que o cara é bom professor, ele tem um aluno só. Tem que ter muito aluno, tem que ter número. Então, assim, o respaldo da pessoa é o que ele produz. Nós vemos excelentes professores, que às vezes são segundo, terceiro dano, mas fazem um trabalho maravilhoso. Então, o importante não é o dano que está generalizado, ele está mal visto. O importante é que a pessoa produz, não é ter um currículo, é fazer o que trabalha. Você tem que julgar a pessoa pelo que ela produz, pelo que ela é. Pô, reclamando de você, fala, pinta o santo, porque ele tira uma onda, tira uma onda, porque ele está fazendo trabalho, está pondo a cara para bater. E aí é que o cara, né? Então, o cara que aparece está exposto a isso, mas produz. Então, quantos você não beneficiou com esse programa, quantos você não beneficiou o site, o cara que nunca teve acesso ao Japão, a informação que você estava dando, isso sempre vai acontecer, Pinto Sam. O interessante é você produzir. Produziu, você reafirma que você está contribuindo para a nossa arte. Nosso karatê precisa de contribuição, não de ostentação. Sim, sim. E agora produzir coisa boa, vocês aí? Também tem uns caras que produzem uns negócios aqui. Com certeza, com certeza. É, não, mas você tem que fazer, não adianta ficar escondidinho, né? Tem cara lá que é décimo, eu nunca fez nada, é uma história, eu não entendo isso, né? Pois é, pessoal, essa foi a Rádio Karatê de hoje, com essa, essa, celebridade, né? Meu amigo. Imagina, que celebridade? Não, tá vendo que é celebridade? por aí, é meu amigo, tá bom. Humilde, é meu amigo. Eu estou louco para encontrar com ele em Okinawa, que tem um lugarzinho, tem um, eu encontrei uns bazinhos bons ali em Okinawa, não sei se você não sabe, não, mas tem um mercado ali, que a gente vai, eu só lembro de ir, toda vez que eu vou para Okinawa, eu só lembro de entrar no bar, eu não lembro de sair, o pessoal é que me lembra depois. Ah, imagina. Depois do treino, a gente marca a noite, sabe, e vai conhecer o submundo de Okinawa, e eu vou levar o Léo lá e a gente já aprende o caminho de novo, né, como voltar para levar o senhor no ano que vem. E ano que vem eu estou aí também para a gente bater um papo, hein, sensei? Conversar, com certeza, você está presente em alguma atividade sua, com certeza, aqui em São Paulo. Eu estive com o sensei Bartolo, essa, escritor, ator, cantor, escritor, não, você quer ir de mim. Esse é Pinto Sá. Esse é Pinto Sá. Uma pessoa que realmente contribui. Um humilde professor de Karatê. Um humilde professor de Karatê, isso aí, se for humilde, imagina eu, hein? Fala isso não. É sensei, acabou. Não fique muito com... Isso é sensei. Olha, eu nunca deixo, sempre te chamarem de outra coisa, sensei, sensei, eu adoro a palavra sensei. Eu posso chamar o senhor de Shiham? Eu gosto de iluminar o caminho dos outros. Não, nem a palavra, só sensei, para com isso. Ah, que é o Shiham? O que é? Sensei, me chamo de sensei, porque o caminho é esse. Shiham Bartolo, quando você vem aqui, eu vou dar uma faixa ao senhor aqui, bonita, viu? Ela tem uns cariculados nela. O que é o Shiham Bartolo? Que é sensei? Já vamos começar no Shiham. Não me prepara com isso, nada de Shiham. Sensei, sensei está muito bom. Pessoal, obrigado a vocês. foi um prazer estar com vocês aqui. Sim, sensei, por favor, continue. Um grande, um grande, um grande prazer estar aqui com você, Pinto Sá, o seu programa, a audiência ficar cada vez aumentando. Eu acho mesmo que você deve investir nisso, melhorar o sistema de comunicação, o alcance, porque eu sei que o trabalho que você faz, para você, é um domingo à noite, todo domingo à noite você está presente, as dificuldades técnicas que tem, mas eu vou falar para você persistir, porque às vezes você beneficia aqueles caras que não têm alcance, não sabem o que acontece, não sabem como é o Japão, e você é um elemento transmissor da nossa terra, o Brasil, aí no Japão, dando uma vista, goste ou não goste, o cara tem uma informação sincera, tem a sua opinião, e aí a partir disso, o seu programa vai crescer, cada vez mais, é o que eu desejo, um sucesso bem grande para você, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado, são coisas assim, que faz a gente, domingo que vem, acordar cedo, fazer pauta, preparar o equipamento, e estar à noite com vocês, porque esse salário, é o melhor do que qualquer dinheiro, mas isso não quer dizer, que eu não aceito dinheiro, pode mandar para mim, sem problema nenhum, até domingo que vem, com mais raiva do Karatê, certo? Sensei e Bartolo, muito obrigado, por a sua presença aqui, e domingo que vem pessoal, compartilha aí, manda sua mensagem em áudio, compartilha, mostra para os seus colegas, coloca nos grupos do WhatsApp de Karatê, nos grupos do WhatsApp de Facebook, perdão, nos grupos de Facebook de Karatê, mostra que a Rádio Karatê tem qualidade, traz gente de conteúdo aqui, para conversar com vocês, e até domingo que vem, com mais Rádio Karatê, um abraço a todos vocês, Bartolo Sensei, osso, osso, obrigado, um abraço, tudo de bom, até domingo que vem. Rádio Karatê, osso. Osso Sensei Pinto-san, parabéns por um ano do Rádio Karatê, obrigado aí por sempre estar trazendo as notícias, mantendo informado sobre o que acontece no mundo do Karatê em primeira mão, e que venham os próximos dois, três, cinco, dez anos da Rádio Karatê, ok? Abraços e, pôs! Música 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 Música